Em 2010, o mundo dos videogames dava à luz a sequência de Mass Effect com o segundo jogo do Comandante Shepard e companhia. God of War ganha o terceiro título da história de vingança de Kratos. A Remedy mais uma vez surpreendia, lançando o excelente Alan Wake. A EA tentava abocanhar os fãs de Kratos com a adaptação para os jogos de A Divina Comédia com Dante's Inferno. Assassin's Creed ganha mais um capítulo com Brotherhood. O Espetencial ganhava um dos melhores títulos da série com Conviction. Bioshock ganhou uma sequência que dividiu opiniões e ainda fomos apresentados a um dos maiores jogos já lançados da história, um tal de Red Dead Redemption. Ah, foi nesse ano que Limbo foi lançado, o primeiro jogo indie que joguei. Já em 2016, Nathan Drake chega a sua aposentadoria com a Chiefs End. Fumito Eda nos presenteia com mais uma obra singular com The Last Guardian. Firewatch mostra o poder que os jogos indie possuem com uma narrativa que prende o jogador do início ao fim. Dark Souls ganha seu terceiro título e mais um acerto da Fun Software. Watch Dogs e Dishonored também ganham sequências, muito bem recebidas pela crítica e jogadores. Hyper Light Drifter é outro indie que pede passagem e atenção. Doom ressurge completamente informulado com um jogo frenético incrível. Aliás, que ano em, porque ainda tivemos Geos of War 4, Persona 5, Quantum Break, Hitman 3, Deus Ex Mankind Divided, No Man's Sky, Titanfall 2 e a expansão Blood and Iron The Witcher 3 World Hunt. Pô, desculpa, esse ano também teve insight. E aí chegamos em 2023, anos de Starfield, Remake Densitivo 4, Diablo 4, Street Fighter 6, Aron Lake 2, Assassin's Creed Mirage, Final Fantasy 16, Spider-Man 2, Remake Dead Space, Lies of P, Armored Core 6, Mortal Kombat 1, Sea of Stars, Star Wars Jedi Survivor, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, e entre outros, o maravilhoso Bodus Great. E claro, tivemos Cocoon. Mas sabe o que Limbo, Inside e Cocoon tem em comum? Jep Carson, que foi o principal designer de jogabilidade de Limbo Inside, que ao lado de Jacob Schmidt, fundou a Geometric Interactive e juntos criaram Cocoon, um dos melhores jogos de 2023 e de longe, um dos mais criativos da última década. E aí você olha a gameplay de fundo, reflete no que eu acabei de dizer e lembra que estamos em 2023, ano em que todo mundo está obcecado com a qualidade dos gráficos e com a taxa de quadros por segundo. E onde o valor de um jogo é muitas vezes medido pelo tempo que se passa jogando, esquecendo por completo que pessoas de carne e osso são responsáveis por criar os jogos que adoramos. Essas mesmas pessoas, que são descartadas de grandes empresas como se fossem peças de reposição gastas, trabalham para nos trazer histórias, designs e sons que tem origem na imaginação desses indivíduos incrivelmente talentosos. Mas aí você novamente volta a ver a tela depois de eu ter te distraído com esse sincero desabafo e percebe que o jogo não tem informações alguma, não se preocupa com quem marcou mais pontos, não tem tutoriais chatos, nem fica te dizendo qual botão apertar a todo momento e também não tem nenhum texto ou conversas entre personagens. Carlsen trouxe para Kukum uma mesma filosofia presente em Limbo e Inside que se destacam por sua abordagem minimalista e imersiva de design. Existe a ausência de elementos visuais tradicionais como uma HUD ou texto explicativo para contar sua história e guiar o jogador. Essa escolha de design desafia a norma dos jogos modernos, onde informações e indicadores frequentemente ocupam espaço na tela. Em Limbo, a narrativa é transmitida principalmente por meio de animações, cenários e o comportamento do protagonista. O jogo coloca os jogadores em um mundo sombrio e misterioso, onde devem resolver quebra-cabeças e evitar perigos. A falta de texto ou diálogos obriga os jogadores a interpretar o ambiente e a ação, tornando a experiência mais imersiva. O jogo também evita qualquer música constante, usando sons ambientais para criar uma atmosfera opressiva. Inside, por sua vez, segue uma abordagem semelhante. Os jogadores são deixados no escuro sob a história e os objetivos do jogo, e a progressão é baseada na exploração e na resolução de enigmas. O jogo usa sutis mudanças de cenários e elementos visuais para comunicar a história de maneira subjetiva, permitindo que os jogadores formem suas próprias interpretações. A ausência de uma HUD em ambos os jogos contribui para uma imersão mais profunda. Os jogadores não são distraídos por encontrando informações constantes na tela, o que os encoraja a se concentrar nos detalhes do ambiente e na narrativa não verbal. A Play Dead mostrou com esses dois títulos como é possível contar histórias e criar experiências imersivas nos jogos sem recorrer a elementos visuais tradicionais. Eles confiam na interpretação do jogador e na linguagem visual para comunicar sua narrativa, proporcionando uma experiência única e envolvente. E numa época onde atarei atenção no menor tempo possível, é o grande objetivo da comunicação. Ter um videogame onde não há introdução, palavras soltando na tela ou qualquer sinal indicando o que fazer a seguir é um tanto quanto ousado. E aí, como um instinto natural, eu simplesmente sigo um caminho. Desço uma pequena escada, elas desaparecem no chão, sutilmente indicando que estão indo na direção certa. Alguns passos adiante, encontro um dispositivo roxo e ao passar sobre ele, as asas brilhantes do personagem controlável começam a vibrar. Mais uma vez, por instinto, pressiona um botão no controle e o bloco fica verde e uma rocha próxima se transforma em uma nova escada. Em poucos minutos, o jogo se explica sem interromper quem o está jogando. É tudo muito natural. A sutileza, que usei antes, se torna uma mecânica dentro de Cocoon, onde o acionar dispositivos de forma aleatória dão a ideia do que vem pela frente, onde é preciso buscar a sequência certa para prosseguir com o caminho. Que, aliás, nem sempre é fácil de seguir, o que nos faz pensar onde estamos errando. O que eu não entendi, uma vez que me encontro em uma posição de bloqueio. Você sempre terá a sensação de estar ao seu alcance, mas terá que distorcer um pouco sua mente para chegar lá. Mas aí a sutileza surge novamente, lhe parabenizando com um som gratificante de que você descobriu que deveria ser feito. Tudo sem alarde, sem exageros, sem tirar o jogador do mundo explorado. Não queremos dar isso aos jogadores, queremos que eles descubram a história por si próprios. Todas essas coisas são sugeridas, mas apenas visualmente. Não temos nenhum texto. Aliás, o único momento que você sai do mundo explorado é para entrar em outro. O primeiro mundo que exploramos é o Orbe Laranja. Em determinado momento, temos a opção de apertar no botão para entrar, descendo rapidamente em um mundo completo que está dentro dessa esfera. Ao explorar esse mundo, vamos descobrir outro Orbe, de outra cor, com um novo mundo para explorar. Carlsen teve a ideia de mundos alinhados logo no início e tudo no jogo foi construído em torno desse conceito. E a parte mais difícil tem sido encontrar uma maneira de guiar os jogadores por tudo isso sem derreter suas mentes. Você tem que construir essa hierarquia em sua cabeça. E isso cria um modelo de mundo diferente do que estamos acostumados, assim como um jogo como Portal. A estrutura dos quebra-cabeças, cada vez mais complicados em Kukum, parecem ser surpreendentemente fáceis de entender. De um lado, como jogador, sempre parece que você pode resolver cada enigma de forma rápida. Porém, o jogo sempre consegue desafiar você com quebra-cabeças mais difíceis, mas mesmo assim, não passa a sensação de estarmos sendo enganados. O mundo de Kukum não traz elementos diferentes a gameplay injustos e evita criar confusões. Todas as regras para a resolução dos quebra-cabeças parecem simples e lógicas. Para avançar no jogo, é necessário usar o raciocínio lógico para planejar onde você está e a ordem de suas ações. É importante também conometar suas ações com precisão e fazer o melhor uso possível dos recursos limitados que você possui. No entanto, essa ideia em si é extremamente eficaz por conta própria. Por um instante, esses orbes servem apenas como novos lugares para exploração, mas no sentido de não cansar o jogador apenas com resoluções de quebra-cabeças, Kukum nos coloca frente a frente como batalha de chefes ao chegar ao final de cada esfera. Cada um desses chefes traz maneiras distintas de derrotá-los, sendo mais uma camada, mais um ingrediente para todo o mistério que envolve essa narrativa, mas também serve como algo que prende quem está jogando desde o primeiro encontro com esses seres. As batalhas contra os chefes são compostas por várias fases, que se tornam progressivamente mais difíceis onde um erro pode ser fatal. Porém, essas partes do jogo são definitivamente acessíveis, mesmo para jogadores menos experientes, porque se você falhar, pode tentar novamente e imediatamente. É mais um momento onde essas batalhas provam a qualidade do jogo em oferecer variedade a quem está jogando. Cria-se então uma curiosidade em querer saber qual será o próximo desafio, trazendo um novo gosto ao paladar, preparando o local para o próximo mundo e seu guardião. Quando finalizamos o mundo do orbe em questão, este libera sua habilidade, se tornando uma chave, um elemento direto para a gameplay e dali em diante. Um exemplo é o próprio Orbe Laranja, que, após finalizado, passa a construir caminhos em determinadas áreas para prosseguirmos com nosso objetivo. No final do jogo, há uma brincadeira fascinante com esses conceitos, mas nós os apresentamos com tanto cuidado que acho que os jogadores ficarão surpresos com o que foram capazes de entender, porque nós os ensinamos do começo ao fim. O interessante de Cocoon é saber que toda a filosofia presente em seu design ditou essa questão de trazer as ideias presentes em limbo e inside, uma vez que temos cenários que nos transportam para realidades totalmente estranhas. Existe uma necessidade de seguir esse caminho do minimalista e os controles, além do uso dos direcionais, se limitam a pressionar um único botão para realizar as ações. Tínhamos experimentado outras abordagens, mas como tudo parece um pouco estranho no jogo, os controles tem que ser simples, você não deve ficar confuso sobre o que os botões fazem. Cocoon não é apenas uma aula de game design, ele é a forma mais pura do que é ser um videogame, trazendo diversos elementos que vão desde sua apresentação até a sua jogabilidade, sem cair na armadilha do mais é mais. Criadores como Fumito Eda já provaram que nem tudo que existe nos games hoje em dia é necessário para manter o jogador imerso ao que joga, o que, aliás, podem acabar afastando-o do jogo. E no momento em que eu me sinto como um verdadeiro balduriano após várias horas embora do Gate 3, encontrar um videogame que conseguisse dividir minha atenção com o título da da Larian, pessoalmente eu acho algo incrível. Mais uma vez, Jeff Carston e Jacob Schmidt conseguem criar algo que se destaque em meio a tantos outros títulos de nome. Uma pequena obra que, a cada mergulho, vai mostrando a sua verdadeira grandiosidade. Curiosamente, Nietzsche abordou uma ideia relacionada ao carregar o mundo nas costas. Quando fala sobre eterno retorno ou eterna repetição em sua obra assim falou Zaratustra. Sei que ela não aborda exatamente sobre essa questão, mas essa ideia envolve a noção de que a pessoa deve viver sua vida de tal forma que estaria disposta a revivê-la infinitamente. Como se carregasse o peso de todas as ações e decisões ao longo da eternidade. Ao perambular por um cenário carregando um orbe com sua habilidade descoberta, dá para interpretar como assumir a responsabilidade para as escolhas e ações da vida, cientes de que elas tenham um significado profundo e douradouro, mesmo que o mundo não seja literalmente carregado nas costas. Esses devs carregam em suas costas grandes decisões dos títulos passados e decisões sobre suas carreiras em tentar algo novo e que reflitam seus ideais. E da mesma forma que a cada mergulho em um novo mundo nos mostra o quanto o seu cu-cum é imenso e brilhante, ele nos mostra todo o potencial que esses devs indy possuem e o quanto eles ainda podem brilhar, mesmo em um cenário onde muitas vezes são vistos como objetos descartáveis.